Geralmente são os paparazzos que tentam a todo custo uma foto de um artista, uma celebridade, um jogador famoso. Lá em Aracaju foram os jogadores do Bahia que procuraram as câmeras da Rede Bahia para aparecer. Quem conta essa história para a gente é o repórter Eduardo Oliveira. Agora sim, já temos bola rolando para a Sergipe Bahia. Se durante o jogo as câmeras perseguem os atletas, depois do gol, a história é outra. O sujeito faz o gol e você espera que vai comemorar com os amigos e tal, né? Que nada. Ele quer mandar um recado. E aí começa a caça às câmeras. Tá certo que isso não aconteceu no primeiro gol. Cobrança belíssima de Elton, tirando do goleiro Anderson. Tá na Rede! Gol! E é do Sergipe! Aí começou a sequência de recados. Regis sofreu pênalti. Pênalti para o Bahia! O Regis tinha a chance de bater, demorou um pouquinho. Hernani foi bater e... Calma, torcedor tricolou. Você deve ter imaginado muita coisa nessa hora. Mas pode seguir a imagem. Hernani marcou. Vem a cobrança do Hernani! Dá! Na Rede! Gol! E é do Bahia! É de Hernani! Muito torcedor tricolou deve ter ficado nervoso quando você pegou para cobrar o pênalti. Você pensou no pênalti anterior ou foi você pensar em nada, cara? Olha, o futebol em alto nível, o que passa, não dá para você ficar voltando atrás, né? Senão eu vivia do Hernani, do Flamengo, de muitos Hernanos atrás. Mas a gente sabe que futebol sempre a gente tem que mostrar. Eu fui feliz na cobrança e por ajudar a equipe do Bahia. Claro. O que você falou para a câmera que você foi correr na hora da comemoração? O gol foi para o Jotinha, ele me mandou uma mensagem. Um amigo. O amigo Jotinha. Estava cobrando. Aí, Jotinha, o gol está feito. Abraça. Depois, o lance que deixou todo mundo assustado. Nesse lance, o Elton se machucou feio. Ficou desacordado no campo. Precisou sair do estádio uma ambulância. Mas depois dos exames, tudo bem com ele. No segundo tempo, tudo bem com o Bahia, que voltou ainda melhor. A Leone fez bela jogada, a Redes fez o corta-luz e Zé Rafael bateu forte. E fez o quê? Procurou as câmeras. Minha esposa está grávida, primeiro filho. Eu estava devendo esse gol já faz um certo tempo. Estava me cobrando para fazer. E, graças a Deus, hoje ele saiu e eu pude ajudar a nossa equipe. Matheus Reis fez bela jogada. Bateu e, no rebote, mais um gol tricolor. Dá! Marrete! Gol! E é do Bahia! É do garoto Matheus Reis! E se tem câmera perto, claro, lá vai o Matheus. Ainda tinha espaço para mais um. Redes batendo forte, fez o gol. Dá! Na Redes! Gol! E é do Bahia! É do artilheiro tricolor no ano, Redes! Que fez o gol e, não, não. Ele não procurou as câmeras, mas tudo bem. A gente, dessa vez, foi atrás dele. Manda o recado, Redes. O gol foi para o meu pai, que está sempre me cobrando para estar sempre melhorando. Dizer que eu amo ele. Tamo junto, pai! Para terminar, o Sergipe fez mais um. Fabiano Tanque. Tá! Na Redes! Gol! E é do Sergipe! Fabiano Tanque, oportunista, que fez o gol. Ah, esse aí não correu para a câmera nenhuma. Correu atrás da bola, mas não tinha mais tempo. O Bahia saiu de Aracaju com uma ótima vantagem no jogo da volta, domingo, na Arena Fontenova. E, claro, todas as câmeras estarão disponíveis para eles. E o nosso comentarista, Gustavo Castellucci, o que achou do jogo, hein? Fala lá, Castelo! O Bahia construiu um placar que poderia ter sido até maior, poderia ter feito mais gols. Acabou sofrendo também um gol no finalzinho do Fabiano Tanque, que atrapalha um pouquinho a situação, mas nem tanto. O Bahia chega muito tranquilo e muito seguro para esse segundo jogo. Durante o primeiro tempo, um jogo muito truncado, onde os dois times marcaram muito bem. Tanto é que os dois primeiros gols saíram de bolas paradas, tanto do lado do Sergipe, quanto do lado do Bahia. Na segunda etapa, o Bahia voltou mais intenso, mais concentrado, chamando o Alione para o jogo. O Alione estava muito perdido, muito sumido na primeira etapa. Acabou aparecendo, acabou sendo muito importante na construção dos gols do Bahia. O Bahia, o Matheus Reis, também numa jogada de profundidade muito grande, eu falei durante a transmissão e repito aqui, é uma jogada que, aparentemente, é individual do Matheus, ganhando na velocidade, mas é uma jogada também construída, que vem lá de trás com o passe longo. Então, o Bahia construindo as jogadas, tabelando, fazendo ultrapassagens, esse é o Bahia que o torcedor quer ver, esse, acredito, seja o Bahia que o Guto queira ver em campo, principalmente nos jogos fora de casa. A confiança é grande para esses jogos de fim de semana, tanto de um lado quanto de outro.